Bom dia gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. O nosso trabalho de hoje, gente, vai ser voltado neste momento para o que está aí rolando na plataforma, infelizmente, um episódio muito lamentável, né? Acho que a maioria das pessoas já assistiram a live de ontem, que a menina mulher, a Amanda Costa, postou, ela, acho que era um surto, gente. A gente só pode pensar que ela estava surtando naquele momento junto com os filhos, gente. Foi uma cena lamentável, muito triste de se ver ela surtando e as crianças dela, tudo chorando, gritando, inclusive o bebezinho, né, o que nasceu agora há pouco, acho que o menino não tem nem um mês ainda, se muito tiver, tem mais um pouco do que 15 dias de nascer, por aí assim, mais ou menos, e ela não sei por que deixaram ela sozinha em casa com aquelas crianças, desde que ela está de resguardo, né? Inclusive, ela falou na live onde ela fez as denúncias, que vocês já conhecem, que ela estava pagando 500 reais para a cunhada ajudar ela com a casa e com as crianças, mas não sei o motivo pelo qual, neste momento, ela estava só. Então, neste momento que ela surtou, não tinha ninguém com ela, só ela e as três crianças. Inclusive, o bebezinho no braço dela, gente, eu fiquei totalmente, pasmo, preocupada com aquele bebê, porque ela segurava o bebê, e o bebê muito molinho ainda, claro, não tem nenhum mês de vida ainda, com a cabecinha toda para trás, gente, parecia um boneco de pano na mão da Amanda. Então, aquilo, gente, não pode acontecer. Se aquelas cenas chegarem ao Conselho Tutelar, eu tenho certeza que o Conselho Tutelar tira a guarda das crianças da Amanda, porque, gente, não pode, aquelas crianças estão correndo perigo, né, de continuarem ali convivendo com a mãe. A mãe não está bem, está precisando de ajuda psicológica e também espiritual, acredito eu, porque, não é? Ela falava muito em demônios, não é? Falava também em Deus, ela falava uma hora como se fosse ela mesma, outra hora como se fosse uma segunda pessoa falando para a Amanda. quer dizer, foi uma verdadeira, um verdadeiro surto e uma cena muito triste de se assistir. Eu fiquei altamente preocupada com as crianças, porque o intuito de tudo na vida, né, gente, é a gente ter cuidado com quem? Com as crianças, porque elas são inocentes, elas não estavam entendendo nada que a Amanda estava fazendo ali. E nem a Amanda acredita que tinha consciência daquilo tudo, né, que ela estava fazendo, que eu não acredito que ela tenha, esteja, como é que eu posso falar? Muita gente disse, será um teatro? Gente, não é possível que aquilo tenha sido um teatro. Se for um teatro, sinceramente, eu vou desacreditar da humanidade, vou desacreditar da humanidade, não é possível. Até então, eu tenho aquela cena que eu assisti ontem como um surto, como uma triste realidade que a Amanda está passando hoje, não é? Ela surtou, muita gente diz que ela já vem sofrendo com o problema psicológico, né, gente? Há muito tempo, e eu acredito que sim, ela sempre falou que tinha depressão, muitas vezes ela se afastava do canal porque disse que não estava bem, aí depois ela voltava e dizia que estava tudo bem, porque, gente, quando a pessoa tem depressão, não é só chegar aqui e abrir o vídeo e dizer Ah, eu vou me afastar, eu me afastei porque eu estou com depressão, não estou em condições de fazer vídeo, de gravar vídeo. Gente, você tem que ser tratada. Depressão é uma doença como outra qualquer, só que é uma doença da alma, é uma doença psicológica. É outro tipo de problema, não é físico, entendeu? Não é só físico, ela atinge o físico, né? Porque você contar com depressão, você não dorme, você não come, você fica sem vontade de levantar, de fazer qualquer coisa que seja no seu dia a dia. E ela tem três filhos, gente, inclusive um recém-nascido. Então, como é que deixa esta criatura sozinha, né, ela ainda está de resguardo com esses três filhos passando por essa situação? Será possível que os avós paternos dessas crianças, dessas duas crianças, do Davi e da Sofia, não estão vendo isso, não estão sabendo o que está acontecendo com os netos? Porque não vão lá? Fala com a Amanda, Amanda, deixa eu levar as crianças para ficar lá em casa, enquanto você se recupera aí do seu resguardo, enquanto você melhora, né? Porque aí ela ficaria só com o recém-nascido e os avós paternos, já que os maternos não se pode contar, e já está acontecendo esse problema todo, que você já conhece, levaria os dois meninos para a casa da avó paterna e lá os meninos, com certeza, ficariam melhores em segurança e bem cuidados. Porque do jeito que está, a Amanda não tem a menor condição de cuidar de ninguém, gente. Ela tem que ser tratada, na minha opinião, alguém, não sei quem, né? Acredito que o marido dela deveria ver isso junto com a família dele, já que ela não está mais tendo nenhum tipo de relacionamento com a família dela. Ele deveria procurar um hospital, né? Onde poderia procurar ajuda psicológica para a Amanda, porque do jeito que está, ela não pode continuar. Está claro que ela não tem condições de continuar cuidando dos filhos, os filhos estão correndo riscos de vida, inclusive, se ficarem junto com a Amanda. Infelizmente, a realidade é essa. Ela precisa de ajuda e os filhos precisam ser bem cuidados. Então, eu acho, na minha opinião, já que o pai das crianças, até onde eu sei, está morando em São Paulo, está, segundo a Amanda, vindo para resolver esse problema que está acontecendo aí, mas ele deve ter, né? Familiares aí, mãe, pai, tias. Então, eu pediria aí a essas pessoas que são parentes das crianças, que são avós, tios, tias, fossem lá conversar com a Amanda, não é preciso briga, nem nada, nem sair culpando ninguém, está certo? O importante é cuidar e proteger as crianças. Então, iam lá, conversem com a Amanda, expliquem a situação a ela, que ela pode resistir, né, gente? E dizer, Amanda, é só por enquanto, enquanto você melhora, enquanto você se restabelece, a gente vai cuidar das crianças para você, não é? E, de vez em quando, levar as crianças lá para visitar a Amanda, claro que as crianças sentem saudade da mãe e ela dos filhos. Mas alguém tem que se responsabilizar por essas crianças, gente, para cuidar bem dessas crianças, elas estão correndo risco. Se continuarem vivendo ali junto da mãe, não pode, gente. Aquela cena que nós vimos ontem poderia ter sido ainda muito pior. Foi muito triste, muita gente desesperada dentro da live, pedindo para alguém lá socorrer a Amanda. Graças a Deus, já no final da live chegou a cunhada dela, né, a Divânia, que eu acho que já deveria estar lá com ela, porque, segundo ela mesmo, estava pagando a cunhada para ficar lá com ela. Não sei se a cunhada deu uma saídinha rápida ou se fica durante o dia e a noite não fica. Eu sei que ela estava só com os filhos e ela não deve ficar, gente. Ela não tem condições de ficar só, porque a Amanda ou está com um problema muito sério e ela surtou psicológico, ou ela está com depressão pós-parto. E a gente sabe que, muitas vezes, essa depressão pós-parto pode ser muito perigosa, principalmente para os filhos. E para ela própria, porque a gente já viu exemplos aí de pessoas que tiraram a própria vida e a vida dos filhos também. Então, todo cuidado é pouco, né? Já que não se pode contar com a família da Amanda, ela não cortou o vínculo, né, pelo menos por enquanto, com a família, enquanto não se sabe como é que vai ficar a situação aí, né, os problemas que estão rolando aí. Ela tem que ter alguém para ajudar. Sozinha não tem condições. Então, o pai da criança, né, o pai do filho mais novo dela, do bebê, deve tomar a frente e deve tomar conta aí do bebê, né, procurar alguém de responsabilidade. Se a irmã dele não pode ficar o dia todo, fica uma pessoa durante o dia e outra pessoa à noite. Sozinha ela não pode, é perigoso, tanto para a criança como para ela própria. Então, é bom que os familiares, né, do marido aí ajudem também, porque a situação não está fácil e muito perigoso. E eu espero que a família das duas crianças, né, também vão, é, cheguem lá junto, cheguem junto para ajudar, né, procurem ajudar aí os seus netos e seus sobrinhos, se for o caso, porque a situação deles não está nada boa e eles estão correndo risco de vida, sim. E, infelizmente, a Amanda pode, sim, ficar sem a guarda das crianças, caso esta live que ela postou ontem chegue ao Conselho Tutelar, viu, gente? Não tem como o Conselho Tutelar deixar as crianças na mão de uma pessoa que está surtando aí, como a Amanda estava surtando ontem. Então, sei como ela está hoje, espero que hoje ela esteja melhor e que alguém tome uma providência para proteger as crianças e ela própria, porque a situação está difícil, tá bom, gente? É isso aí que eu estou falando, eu dei a minha opinião aqui, tenho dado a minha opinião vários vídeos que fiz sobre o problema que está acontecendo. A minha opinião continua a mesma, tá, gente? Não é porque a pessoa teve um surto que a gente vai achar que o resto tudo vem abaixo, não. Eu só acho que uma coisa puxa a outra. Esta família que a Amanda tem, ninguém merece. E se ela não tiver cuidado, as crianças dela vão ser criadas da mesma forma ou pior do que ela foi, não é? Com uma família desestruturada. Qual o futuro, gente, que essas crianças vão ter? O futuro que a mãe está tendo, que a mãe sempre teve? Uma menina desajustada, uma menina sem nenhum tipo de... Como é que eu posso falar, gente? De controle, nem emocional, nem nada. Totalmente irresponsável. Ela não quis saber de estudar, só quis saber de farras, de curtir a vida, como ela mesmo falava, e de ter filhos, né, gente? Porque uma jovem com 19 anos já, com três filhos, não é brincadeira, não é, gente? O povo pensa que colocar filho no mundo é como se fosse uma brincadeira de boneca. Vamos brincar de boneca e pega um monte de boneca para brincar. Gente, não é assim. Filhos é responsabilidade. Eu fiquei assim, apavorada com o que aquelas crianças estavam sofrendo ontem, estava passando ontem. Eu sempre falei aqui que a maior vítima de tudo isso são aquelas crianças. Infelizmente, alguém tem que tomar uma posição a favor daquelas crianças. Não sei quem, mas tem que aparecer alguém que tome conta, né, uma providência para proteger aqueles filhos de Amanda. Porque do jeito que está, gente, não pode continuar, de forma nenhuma. É o que eu sempre falo, e os gados, às vezes, né, muitas vezes reclamam e são, assim, bem agressivos com nós. Pelo menos comigo são, quando eu falo que filhos é bênção, é. Mas não como essas meninas novas aqui da plataforma fazem, gente, com irresponsabilidade. Não é bênção, não. Muitas vezes, quando eu falo aqui, gente, parem de estar elogiando o errado. Parem de estar dizendo que o que essas meninas estão fazendo está certo, porque acontece isso aí, que vocês viram ontem, gente. Ela pensa que está tudo bem, que ela pode fazer, que as pessoas estão apoiando. Eu já vi muita gente entrar no comentário aqui da Amanda e dizer que filho é bênção. Parabéns, Amanda, quando ela anunciou a gravidez dela. O seu filho vai ser lindo, vai ser tudo maravilhoso. Nós vamos te dar uma ajuda, nós vamos ajudar você a cuidar dos seus filhos. Nada vai faltar para o seu filho, gente. Não é só isso, não, gente. Tem muitas outras coisas além do dinheiro para se pôr uma criança no mundo. E foi o que a gente viu ontem. Qual o preparo que essa criatura tem para ser mãe, gente? Não tem. Então, parem de passar a mão por cima da cabeça dessas meninas novinhas que vêm aqui na plataforma, falando para vocês que estão esperando beber. Vocês fazem a maior festa. Dizem que elas estão certas. Não, tem que repreender. Tem que dizer, depois que engravida não tem mais jeito. Mas sempre aconselhando a não engravidarem, a procurar estudar. Eu sempre fiz isso aqui. Sempre fui criticada. Tome conta da sua vida. Se meta com a sua vida. Você está com inveja. É o que eu escuto aqui, gente. Mas a gente está aconselhando essas meninas novas a ter um futuro. E não só parir, parir, parir. E depois deixar os filhos virem ao mundo para sofrer. Parem disso. De passar a mão na cabeça dessas meninas novinhas, gente. Agora mesmo, assisti um vídeo também, que eu vou fazer uma resenha daqui a pouco, com outras duas youtubers também, fazendo teste de gravidez. Quer dizer, estão fazendo da gravidez aqui, gente, uma moeda de troca, para se dar bem na vida, para ganhar bastante dinheiro com visualizações. Porque, infelizmente, os gados gostam e dão muitas visualizações. Quando essas meninas novinhas chegam aqui, anunciam que estão grávidas. É uma festa, é uma bênção. Filhos, é bênção. É, mas não da forma que essas criaturas trazem essas crianças ao mundo para viverem sofrendo, gente. Não façam isso. Não é correto. E você está errado em apoiar esse tipo de atitude, porque é o que a gente viu ontem. É do que a gente viu ontem para pior, se continuarem dessa forma. Tá bom, gente? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto mais tarde com outra resenha para vocês, tá certo? Analise bem aí o que eu falei, gente. Dê a opinião de vocês, tá certo? Quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscrevam, compartilhem, dê o like, comentem. E, se possível, maratone os meus vídeos e assistam no mínimo de seis minutos para me ajudar, tá bem? Beijos e até o próximo vídeo.